Eu quero que vocês se lembrem desse dia aqui de hoje, porque eu bato o pé e afirmo, até o lançamento do GTA 6 oficialmente, o 5 já estará totalmente jogável e zerável aqui no Android. Podem lembrar desse dia daqui, desse dia daqui, desse dia daqui. Eu falei que iria acontecer, pela primeira vez o GTA 5 está rodando de forma jogável no Android. Não só ele, como também o GTA 4 e todos os jogos receberam 3 ou 4 vezes mais performance, graças a uma pequena modificação. Como eu costumo dizer, o futuro chegou e o futuro hoje tem muito a nos dizer. Eu peço carinhosamente a você que pegue um lanche, um suquinho de laranja e embarque comigo nessa jornada hoje. O nosso objetivo maior hoje é que esse vídeo chegue ao Gigaton, ao Sunny Play. Eu não costumo pedir, mas se você puder, compartilhe esse vídeo, porque hoje, hoje é uma ocasião especial. Sem mais, vamos ao que interessa. Kira, o que houve de tão importante para que toda essa nova era se tornasse realidade? O que houve é que finalmente descobriu-se uma forma de usar a Wine Esync no Android. E o que é essa tal de Wine Esync? De maneira simplificada, é uma modificação feita na Wine visando aumentar consideravelmente a velocidade em que as informações são processadas. Informações essas que seriam gerenciadas pela Wine Server, que por sua vez acaba se sobrecarregando para dar conta. Principalmente em jogos que usam e abusam de multi-threads. Ou seja, jogos que usam múltiplos núcleos ao mesmo tempo. Que é o caso do GTA V. Antes, ele não conseguia atingir um framerate estável, porque além das várias outras redundâncias, o core ficava dividido entre processos internos da Wine e, propriamente, processos internos do jogo. Isso acabava desvirtuando muito do poder de processamento que deveria ir para o jogo. Vocês podem ver nesse comparativo lado a lado que antes havia muitas quedas. Atingia 20, mas caía para 13, 12, 10. Já com a E5 na jogada, a situação muda. Há uma requisição de núcleo muito maior, especialmente por parte do Prime Core. Ele está sendo muito mais requisitado agora. É muito por conta disso que o desempenho melhorou de tal forma. O Prime Core é o nosso carro-chefe da performance. Claro, há uma requisição maior dos Big e dos Little Core também. Mas o protagonismo está no Prime Core. O próprio GTA IV agora está rodando fácil, acima de 35, 40 FPS. Sem usar nada de Command Line, sem usar tudo no Ultra Low, sem usar mod de Draw Distance e por aí vai. Essa performance aqui já bate o que se tem lá no Windows Arm, no projeto Renegade. Era previsível que, em algum momento, isso aconteceria. Mas foi muito, mas muito mais rápido do que eu imaginava. Olha só o absurdo de diferença que deu no Dev May Cry 4. Se antes ele rodava a 30, 40 FPS, agora está rodando a 100, 90 FPS. É simplesmente um absurdo o que está acontecendo aqui. Não tem outro termo para atribuir ao que estamos vivenciando nesse exato momento. Um dos jogos que eu mais me impressionei com o resultado foi o Battlefield 4. Esse prólogo daqui rodava coisa de 40, 50 FPS. E agora está rodando a 80, 90. Lembrando que o fato de eu gravar a tela me tira uns frames aí, tá? Sem gravar eu consigo geralmente uns 4 a 5 FPS a mais. Pode parecer pouco, mas é uma quantia considerável. Voltando ao GTA V, as gravações que vocês acabaram de ver foram feitas no DirectX 11. Só que eu também testei no 10. E quando eu passei para o 10, eu fiz a proeza de aumentar vários parâmetros gráficos nas configurações. Coloquei muita coisa no Ultra High, no High. Aumentei a distância de renderização, densidade demográfica. Resultado, manteve acima dos 20 FPS. Nitidamente o jogo está mais bonito. Dá para ver que sim, o Draw Distance está bem maior. Olha os carros lá na avenida. E assim, essa performance com quase tudo aqui no máximo de qualidade, é ainda superior a como rodava no dia 5 de dezembro, um mês atrás. Observem, foi uma simples modificação e teve todo esse resultado. É exatamente o que eu digo a vocês em relação a questões que podem ser adicionadas no futuro e não foram ainda. A exemplo do AMD FSR 3 que é de código aberto. E é possível trazê-lo para cá, completamente possível. E fora questões que já foram adicionadas, mas ainda não puderam ser usadas. A minha previsão sobre o GTA V que seria até o final do ano já foi alcançada em um mês. E aí a gente pensa, e até o final do ano? Como é que isso aqui vai estar rodando, cara? O Miska e outros colaboradores rodaram na casa dos 40, dos 50 FPS. Só que eles estão usando resoluções bem baixas. Como o 600p, não chega nem ao HD. E também tem mods para remover o trânsito, população e tal. Aqui eu estou com o jogo cru, sem mods, sem nada. Os mods ajudam, claro. São menos elementos para a CPU processar em tempo real. Porém eu não quero usar mods aqui agora, porque eu quero ver o crescimento da performance de forma orgânica. Que é a maneira que a maioria de vocês irão jogar. O preset do Dynahack que eu usei para o GTA V foi o 45, tá? Especialmente por conta dessa variável daqui, a Cow Hat. Essa variável é responsável por praticamente metade da performance do GTA V. Então se você for colocar um 415, por exemplo, adicionando o máximo de compatibilidade, você vai ter perda de performance no GTA. Eu tive uma perda de mais ou menos 10 quadros, o que é muita coisa. Em contrapartida, você vai sim precisar em outros jogos do preset 1 ativado. Ao longo da semana nós falamos mais sobre isso. Comentando um pouco mais sobre outros testes aqui agora, o Mikhail Pomansky, que é um cara que quem é das antigas aqui do canal vai saber quem é, fez um teste no jogo Dark Souls 3 e, cara, isso aqui é um absurdo. Olha o tanto que melhorou. O Dark Souls 3 rodava chorando a 3, 4, 5 FPS. Agora tá rodando muito melhor. O Mikhail fez esse teste no 7 Gen 2, que é um chip que eu considero como sucessor espiritual do 870. Tem uma performance absurda, é estável, bastante volátil a driver e não esquenta tanto quanto um 8 Gen 1, que é o meu caso aqui. Realmente muito bom. E quem aí lembra da minha previsão do Farquay 3? Pois é, 5 FPS foram transformados em 40 FPS. Não tem muito o que dizer, é só apreciar esse game maravilhoso rodando aqui no mobile. Esse teste foi feito pelo Miska. Mas Kira, você falou, falou, mas como é que eu uso essa Wine eSync? Bom, até o dia de hoje, desse vídeo aqui, só dá pra usar com root, mas calma. Já estão trabalhando em achar formas de usar a E-Sync sem ter o device roteado. O Davi até me explicou mais ou menos o motivo. Essa variável já estava presente na Wine, mas a Wine só conseguiria importar ela se tivesse na biblioteca do Android. Ou seja, não tinha como ativar sem que fosse de forma manual. Então a gente pode atribuir um comando para ativá-la aqui na Wine, fazendo com que a Wine importe ela. Dito e feito, testaram e deu muito certo. É muito simples de fazer. Você vai abrir o Termux e colar esse comando aqui antes de abrir o Mobox. Ele não vai retornar nenhum tipo de log nem nada. Você vai abrir o seu Mobox normalmente e seguir para Wine. Kira, como é que eu vou saber que está ativado? Não recomendo que tire parâmetros de benchmarks como esse que costumamos usar. O ideal é testar em jogos mesmo. E sim, todos os jogos foram beneficiados com a E-Sync. Era óbvio que esse boom de performance aconteceria em algum momento. E esse é o primeiro de muitos. Eu tenho contato e falo constantemente com o criador do Box64. E ele já falou diversas vezes que o potencial do Android é absurdo, colossal. Não dá para medir, mensurar. É muito poder oculto. E ele falou, não chegamos no limite. Aliás, estamos muito longe dele. Ao longo da semana nós iremos cobrir novos jogos aqui no canal. Importante lembrar também que finalmente nós teremos o X-Input implementado. Um cara chamado Clark, que tem um canal chamado Clark Game, conseguiu fazer essa implementação do X-Input. E um outro cara fez um guia a partir do que o Clark passou lá no Reddit. Envolve muitos passos ainda, mas assim, agora com esse material em mãos, os modders podem incluir de forma nativa no script. Então ainda esse mês provavelmente teremos o X-Input funcional aqui no Mobox, no Box64Droid e por aí vai. O que isso significa? Que adeus Input Bridge, adeus. Claro, não podemos serem gratos, ele ajudou muito, por muito tempo. Mas infelizmente foi abandonado. Ficou ultrapassado, já não funciona muito bem. Com o X-Input nativo, você vai conectar o seu controle como um desse daqui. E ele automaticamente vai ser reconhecido pela Wine como controle de Xbox. Mesma coisa que acontece lá no Windows, quando você conecta um controle com o X-Input. A mesma premissa. É, nosso ano começou com o pé direito. Aí eu te pergunto, você ainda duvida que quando o GTA V chegar para o Android ele vai rodar bem? Eu acho que ninguém mais tem essa dúvida. Claro, tem comentários desse tipo aqui no canal. Mas a maioria são pessoas que chegaram agora, não conhecem nada ainda. E você? Você quem pode mudar essa realidade? Quanto mais pessoas souberem de toda essa revolução no Android, menos esse tipo de comentário vai aparecer. Mas enfim, vídeo de configuração completa do Mobox ainda esse mês. Era para ter saído mês passado, mas eu tive alguns contratempos por aqui. Até lá muita coisa vai rolar ainda. Tem a questão da E5 sem root, o X-Input nativo, implementação do AMD FSR 3 e por aí vai. É o futuro, meus amigos. E se você chegou até aqui, comente futuro para eu saber que você chegou até aqui. Um forte abraço, obrigado e até mais!